Carleano Divulgações O trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu bem Mas o trenzinho vai e vai, mas o trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu bem Ó que trenzinho malvado, que levou meu grande amor Ó trenzinho não me faça, enlouquece por amor Mas ó que trenzinho malvado, que levou meu grande amor Ó trenzinho não me faça, enlouquece por amor Ô trenzinho vai e vai, ô trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu bem Mas o trenzinho vai e vai, mas o trenzinho vai e vem O trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu bem Eu toco o siriri, eu toco o sarará Simbora, simbora, remexe menina Requebra menina até o dia clarear Eu toco o siriri, eu toco o sarará Remexe menina, requebra menina Até o dia clarear O sereno já cairi, o siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira Até o dia clarear O sereno já caiu, o siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira Até o dia clarear Mas eu toco o siriri Eu toco o sarará Simbora, simbora Remexe menina Requebra a menina Até o dia clarear Eu toco o siriri Eu toco o sarará Bora Remexe menina Requebra a menina Até o dia clarear Transcrição e Legendas Pedro Negri